Ô, Ronaldo, boa tarde pra você. Será que dá tempo de você dar boa tarde, bom dia, boa noite, bom final de semana ou não? Boa tarde, tchau. Boa tarde, tchau. Ronaldo, tudo bem? Hoje foi um dia realmente atípico, o relatório do USDA, do USDA, né? Como é que vai ficar esse final de semana? O que tem de novidade nesse tempo? Aliás, acho que não vai ser pra hoje aquele gato, né? Aquela lavanderia de gatos, né? Pra poder mostrar aqui, né? Que o tempo vai estar curto. Mas os bichos estão aí, apostos, né? Tá todo mundo lá, enfurnado lá. Ronaldo, como é que fica a previsão? Nós temos aí chuva subindo do sul em relação ao centro-norte. Como é que fica a situação? Um resumão pra gente, previsão que tem pra todos. Pra resumir, que é duas coisas que é importante. É o frio que vem vindo e a mudança de padrão. Dá pra ir direto ali pro mapa do centro-sul, que daí a gente já pega do norte e nordeste também. Eu acho que é o segundo, o terceiro mapa. Acho que é o segundo. Esse mapa? Ele tá... ainda não apareceu pra mim aqui. É o mapa que tem do Brasil até a Argentina. Ah, esse é o mapa. É bem rápido. Então, vocês observam que na primeira parte de cima é a anomalia. Aquele azul é acima da média. O marrom é abaixo. Então, observe que tem... que tá acima da média ali a região do Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte... Minas Gerais começa a voltar a chuva. Essa volta da chuva deve ser mais ali da Páscoa pra frente. E no sul do Brasil, e abaixo do normal, no Uruguai, e um pouco acima ali na região da Argentina, ali na área de Buenos Aires, La Pampa e Rio Negro. Embaixo tem a chuva. Observe que o marrom é muita chuva. Boa parte dessa chuva tá vindo entre hoje, amanhã, dá uma pequena trégua, depois entre domingo, segunda e terça. Então, entre hoje e terça-feira, vai chover uma boa parte daquilo que tá indicando ali, que é chuvas bem significativas. Pega o norte da Argentina, Paraguai, sul do Maturú Sul, Paraná, região sul, e depois um pouquinho lá da Argentina, mais embaixo. Aí vamos pro outro mapa, que é o que eu queria mostrar. É o próximo ali, que mostra o quê? A anomalia do dia 13 ao dia 23 de 4. Isso aí vocês vão ver como muda o padrão. Nós estamos com um padrão de chuva excessiva aqui na área do milho e safrinha, na parte sul, entre o Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná, parte de São Paulo, desde meados de março até agora. Aí quando chegar a Páscoa, vai ser o diferencial. Ela chegou a Páscoa, muda o padrão. E observe o que acontece do dia 13 ao dia 23 de abril. Simplesmente saem as anomalias positivas e entra o período, iniciando o período de estiagem. Então, a estiagem que estava nos programas de fofoca recansou e resolveu voltar pro serviço. Nós estamos com o nosso Atlântico frio, nós estamos com a Laninha moderada. Por sinal, falavam que Laninha nunca ganhava força em março e abril, pois ela ganhou força em março e abril. Tivemos um período de chuva forte, que normalmente acontece em épocas Laninha. Esse normalmente vem ali no verão, veio entre o final do verão e começo do outono, o que foi bom agora pro pessoal do milho de safrinha, que tá em andamento. Tá bonito o milho por enquanto. Meu medo é que como ele pegou muita água, ele vai ficar preguiçoso. Agora vai começar a redução de chuva. E esse processo vai ser gradual. Quando vem chuva demais, o problema é na hora. É um, dois ou três dias, tu já vê o problema. A estiagem é o inverso. A estiagem, ela come o mingau pelas bordas. Vai comendo devagarinho. No começo tu gosta, porque tem sol, seca, dá pra te fazer tudo quanto tu precisa ao ar livre. E aí vai, vai. Como nós estamos indo pro inverno, se fosse indo pra novembro, em 10, 15 dias já estaria os efeitos dela mais visíveis. Aí vai demorar mais um pouco. Acredito que o pessoal vai começar a sentir os efeitos à medida que a gente entrar no mês de maio. No centro-oeste vai ter algumas chuvas que vão trazer um alívio que também já está começando a ficar um sinal amarelo. Partes do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, em relação à chuva. Está começando a aparecer um pouquinho, mas não é muito não. E no sul, o contrário. Sai esse excesso de chuva, começa a entrar o período seco. E pra isso acontecer, vai entrar essa massa de ar frio forte, que já pode ir até no mapa da temperatura. A outra, antes de mudar, observem ali o norte de Minas, Espírito Santo, a Bahia, o Tocantins e principalmente o norte do Goiás e Tocantins. Vocês veem que dá uma pequena melhorada. Essa melhorada que pode ajudar muito o milho e safrinha nessas áreas aí. Por quê? Porque está precisando de chuva. Tem locais ali que vai ficar mais de 10, 15 dias sem dar praticamente nada de chuva. E essa melhorada que dá ali naquele verdinho significa o quê? A chuva vai aos poucos voltando, se espalhando pelo Nordeste e vai aparecer no Goiás. E na temperatura, nós vamos ter o quê? A mudança do padrão. Nós temos uma temperatura um pouco mais quente na área central do país. Aqui no sul não está nem quente nem frio, está morno. E vai começar a entrar o frio. Ele vai pegar agora, entre essa quinta ou sexta-feira, talvez alguma geada em áreas de produção da Argentina. Ali pode ser que alguma lavoura de verão mais atrasada tenha problema. Esse frio vai chegar mais ou menos ali pelo dia... Acho que pelo dia 13, 13, 14, não. Acho que quarta, quinta ou quinta, sexta na Argentina está entrando essa massa de ar frio que vai provocar uma queda brusca da temperatura e vai fazer com que a segunda quinzena de abril seja mais fria aqui no centro-sul. Observe que o primeiro mapa é 10 dias. Vai até o dia 14. O segundo é do dia 14 ao dia 19 de abril. Olha a mudança que nós vamos ter no centro-sul, principalmente no miolo da América do Sul. Nós vamos ter uma queda brusca da temperatura e poderemos ter geada, um sinalzinho amarelo para a geada entre Guarapuava, Palmas e ao sul de Cascavel, áreas de Santa Catarina tradicionais. Rio Grande do Sul também pode pegar alguma lavoura tardia de verão. E depois nós vamos ter o quê? A condição de um frio mais prolongado. Isso pode trazer um adiantamento, um alongamento do ciclo do milho. Então vamos ter um frio forte durante o período de Páscoa. Com dados de hoje, vamos ter geada um pouquinho fora das áreas tradicionais. Então alguma coisa nos campos de Palmas, que pode pegar feijão tardio, alguma lavoura de soja tardia no Rio Grande do Sul, também alguma coisa de feijão no Planalto Norte, Catarinense, Ponta Grossa. Então alguma coisa entre o frio com doença e frio com doença e geada não dá para descartar. O extremo sul do Paraguai, talvez ali... Paraguai, exatamente isso que eu ia perguntar para você. Então começa o primeiro sinal amarelo de frio forte. Até o final de abril, início de maio, poderemos ter reforço nessa massa de ar frio. E aí quando chegar maio, ainda está indefinido. Ora ele coloca um frio intenso, ora ele tira, ora ele coloca calor, ora ele coloca frio. Eu acredito, por outras oscilações que a gente olha, que uma ou duas massas frias mais fortes nós vamos ter no mês de maio aqui no centro-sul do Brasil. Além, claro, da diminuição da chuva. A laninha continua, o Atlântico esfriou, ela está moderada, querendo ficar forte, e vai esticar até o final do ano, início do ano que vem. E o que é que a laninha? Longos períodos sem chuva, períodos curtos, de duas a cinco, seis semanas, em que chove muito. Depois para e volta tudo de novo. É o que nós vamos ter nos próximos meses. Torcer para que o próximo evento da chuva não coincida com a colheita do livre safrinha, porque tu pode perder por falta de chuva, ou excesso de chuva, e ainda de brinde a geada. Da Climaterra, Ronaldo, um pouquinho. Isso aí, Ronaldo Coutinho, do Climaterra, atualização toda no site Tempo Dinheiro, correndo para atender outra emissora, outros jornalistas. Um abraço para você, sextou. Bom final de semana. Tchau, tchau.